A CIDADE NO BRASIL Vocês seguem mordeiramente, mas a coisa pode correr mal. Eu percebo a vossa vontade de querer libertá-los. Mas cuidado. À vista dos japoneses, um grupo de timorenses desses que eles treinaram invadiu o quartel de caçadores, matando a tiro e a catanade. Os dois soldados que estavam de guarda e um que veio ajudar, morreram todos. Mas uma coisa eu lhe posso garantir. Jamais me renderei aos japoneses. De qualquer maneira, estas montanhas são quase inesperadas. É por elas e por estas grutas que eu distribuo a minha gente. A Comandante Tutu informaram que os japoneses mataram o administrador, o chefe de posto e alguns companheiros. Por ordem do comando militar, fica informado que não pode ser do palácio. Não aceito ordens do comando japonês. A verdade é que estamos numa situação muito delicada. Eles continuam a ter reforço de tropas. E nós estamos sem apoio porque não temos um rádio para comunicar com Darwin e pedir auxílio. É capaz de haver uma solução. Meus amigos, não te esperem. Tenham calma. Lembre-se que lá no alto, no mundo perdido, há um grupo de australianos desfiados por um tenente que já pediu a Darwin a evacuação de alguns de nós. A única coisa que é verdade é que estou em Timor há 24 anos e que nunca mais voltei a Portugal. Mas sabe-me, Comandante, não faço sacrifício nenhum. Eu amo mesmo aquela terra. Não consigo perdoar ao nosso governo que nos votou ao esquecimento, ao abandono. Mas um dia há-te saber que houve um corajoso oficial do exército português que soube dignificar a sua farda. Não consigo perdoar ao nosso governo que nos votou ao nosso governo que nos votou.